Só dança o samba Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba Já dancei twist até demais Mas depois me cansei do calipse e do tcha-tcha-tcha Oh, só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba Vai Só dança o samba, só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba, só dança o samba Já dancei twist até demais E depois me cansei do calipse e do tchá 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 Oh, só dança, só dança Vai, 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 vai Só dança, só dança Vai, 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 vai Só dança, só dança Vai, 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 vai